Puxou, fez a finta, puxou a perna esquerda, atenção, vai meter um cruzamento, pode ser o primeiro do gol do cruzeiro, vai ter um cruzeiro! Vamos! Tá lá, Zerou, 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 Zerou! Zerou, 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 Zerou! Zerou, 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 Zerou Pra direita, pra esquerda Até encontrar ele Rafa Sobis Que levou a bola pra dentro De esquerda no costado da zaga Achou Alisson Que com a perna esquerda Fuzilou o goleiro O gol Não sai por acaso O gol é fruto do trabalho E aqui tem trabalho Cruzeiro 1x0 Graças a Deus Eu sou cruzeiro de Ogão Graças a Deus Se o Joãozinho estivesse aqui, ele ia falar Páginas heróicas de vontade Cruzeiro Cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido É o Cruzeiro dando alegria Pra China Azul mais uma vez Agora Cruzeiro 1 América de Tio Flotone Nada, zero